Música Mas a minha rotina não vai mudar em nada mesmo, tá tudo bem. Home office e tal, vai dar boa. E havendo ela não acabado obra nenhuma, no sétimo dia descansou. Na verdade descansou os outros seis anteriores também. Com a Arênesis capítulo 1, versículo 1. Boliche? Goleiro? Campo? Almôndega? Betis? Ai, ela é tão linda. Tudo que ela fala, minha deusinha do céu. Olha essa voz, mensageando os meus ouvidos. Coisa mais linda do mundo. Eu tô rindo abulada por essa mulher, tô apaixonada. Mas, na verdade, nem posso estar com certeza. Tá escrito trouxa na minha testa agora. Mas a esperança é a última que morre. Quem não arrisca, não petisca. Maia, deusa da ilusão. Saiu no oráculo. Realmente, o trouxa não tava escrito, mas também desenhado na minha testa. Gada, demais. Quarentena, não me mates, por favor. Cama, mesa e banho. Cama, mesa e banho. Cama, 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 cama. Bom dia, louca. Meu Deus, sonhei com você. Sonhei que a gente ia num lugar que parecia uma igreja, porque tinha aqueles bancos de igreja. Mas era um lugar onde as pessoas dançavam. Daí, estávamos nós duas sentadas num banco, mas o menino platinado. Daí, você queria pegar uma mina que estava sentada num banco da frente e ia sentar lá perto dela e eu ficava ali dançando com o menino platinado, porque não queria ir lá sentar contigo, porque tinha uma amizade de mim lá perto e não queria ver ele. Daí, você voltava meio bad, falava que não tinha dado certo com a menina e pedia pra eu te abraçar. Daí, não lembro muito mais. Só que a gente ficou deitada, abraçada no banco, conversando com essas outras meninas que não lembro quem eram. Fim. Cama assim, louca. Tô me rachando da risada aqui. Eu acabei de acordar, deu sem bizarríssimo, que eu já te conto. E agora, tô dando risada aqui com o teu sonho, louca. Meu Deus do céu. Nossa, tô passando. E bem minha cara mesmo. O menino tava na frente, hum, interessado. Vou chegar lá. E no fim dele não dá certo, eu voltei triste. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tô dando muita risada disso. Nada, né? Eu só lembro que, tipo, a parte que eu mais gostei, assim, do sonho que eu queria ficar era a parte, tipo, do abraço. Porque eu tava sentindo abraço, né? No sonho. E, tipo, você tá se sentindo, né? Que você tá sonhando. E daí eu acordei pensando, nossa, poxa vida, mano. Faz quanto tempo que eu não abraço ninguém. Chora, chora, chora. Quarentena. Eu não aguento mais. Uma ciririca aqui, uma ciririca aqui, uma ciririca aqui. Amiga, acabei de escrever um poema aos prantos. Tô escrevendo um conto também. Ai, amiga. Eu também tô sentindo que os dias passam e eu não consigo fazer tudo, apesar do tempo ser gigante. Sinto que ele é sempre insuficiente. É. Tô num limbo de ver todo esse tempo imenso. Querer correr e depois acabar por não fazer quase nada. Eu penso, agora é a hora. Depois, calma, tem tempo. Depois, olha quanto tempo já escorreu pelos dedos. Hoje eu acordei a mena, mas acho que a mena é uma coisa boa. Nada de sentimentos a flor da pele. Sinto um consar silenciado hoje. Estou calma, tentando manter a linha, a sanidade. Ontem já tive meu pico de surto. Confinamentos são difíceis, mas nada do que eu já não tenha passado antes. Estive presa dentro de mim por tanto tempo. Acredito que o sentimento seja ainda mais intenso, já que não podemos trocar de corpo. Bom, pelo menos não em vida. Eu acredito que vamos viver outras vidas sim, mas... Diferente de esperar uns meses pra sair de casa, precisamos esperar uma vida pra sair desse corpo. Será que agora vão parar de reclamar das segundas-feiras? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.